Voltamos a Lençóis Paulista com a Halime Góes e o Marco Gesell a respeito daquele caso de pedofilia que tem como a principal acusada uma mulher que teria feito fotos da filha e depois vendido a tarados. Halime, tá ventando? Vai chover por aí também? Tá ventando bastante por aqui sim, viu Rodrigo? Olha só, voltamos então com atualizações sobre esse crime de pedofilia onde a própria mãe está sendo investigada, né? Ela que é acusada então de ter filmado a própria filha de 5 anos com vídeos pornográficos de cujo sexual e depois vendido esses vídeos. Bom, Rodrigo, de acordo com o boletim de ocorrência, há informações que esse crime já vinha ocorrendo há meses aqui no Jardim Planalto, em uma residência aqui nesse bairro, viu? A gente está aqui em Lençóis Paulista, então de acordo com o boletim de ocorrência, há informações que esse crime não é de agora, viu Rodrigo? Ele já vinha ocorrendo há alguns meses, porém a Polícia Civil só teve acesso a essas informações, né, desse caso após uma denúncia. Então, no último fim de semana foi realizada uma denúncia de uma tia-avó, ela que teve conhecimento desses vídeos. Isso tudo eu estou falando de acordo com o boletim de ocorrência, viu Rodrigo? Então, de acordo com o boletim, essa tia-avó teve conhecimento desses vídeos que estavam circulando na cidade e então ela fez a denúncia. Pois bem, os policiais vieram então até uma residência aqui no bairro do Jardim Planalto, né, e fizeram toda a investigação. A mãe dessa criança, ela de imediato, ela confessou, viu Rodrigo? De imediato ela confessou que sim, ela realizava a gravação dos vídeos da filha com o celular. Esse celular foi apreendido e depois ela vendia, comercializava esses vídeos por um valor de cerca de 100 reais, de 100 a 200 reais. E um homem, ele é suspeito de ser o principal receptor, ele foi identificado por alguns moradores e ele foi agredido também. Bom, todas as informações sobre as investigações deste caso, a gente conversou com o doutor Roberto Medeiros e ele nos explicou como que está, o porquê que essa mãe, ela permanece em liberdade. Ele adiantou pra gente que tudo depende de resultados de exames e também da perícia do celular. Vamos acompanhar. Uma mãe que deveria proteger a filha é a principal suspeita de expor a criança em vídeos de pornografia. O crime ocorreu no bairro Jardim Planalto, em Lençóis Paulista, e a Polícia Civil já investiga o caso. Fato ocorrido no sábado passado, dia 14, onde a tia avó da criança vítima teria feito a denúncia para a Polícia Militar. Diante dessas circunstâncias, o boletim foi registrado na segunda-feira, já instauramos inquérito policial, requisitamos exames periciais junto ao aparelho celular da genitora da vítima, que num primeiro momento teria confessado a autoria do crime, que teria feito vídeos com conteúdos pornográficos, eróticos, com a filha de 5 anos de idade. Também solicitamos escuta especializada para a criança, junto ao centro de referência da cidade de Lençóis Paulista. E por cautela também requisitamos exame de conjunção carnal para a vítima, junto ao Instituto Médico Legal de Bauru. De acordo com o boletim de ocorrência, era a própria mãe quem fazia e comercializava os vídeos. Qual era o destino desses vídeos? Tem-se informação que ela teria repassado por um senhor, que é morador da cidade também de Lençóis Paulista, de 66 anos de idade, que num primeiro momento negou essa autoria, e ele também está sendo investigado por esse crime, de estar divulgando esses vídeos, porque esses vídeos estão rodando pela cidade, chegou nas mãos no sábado dessa tia e avó, e por isso que a Polícia Civil está tomando essas providências. Um homem suspeito de ser o receptor dos vídeos foi agredido depois que moradores souberam da ocorrência. A gente tem informação de que moradores vizinhos da sua residência ficaram com os ânimos exaltados com essa situação, ele foi agredido, ele foi hospitalizado, então a gente está aguardando essa auto-hospitalar no sentido de que ele seja intimado e preste as suas informações devidas. Esse homem teria tido um relacionamento com a mãe da criança, isso é possível confirmar? Tem essa informação, mas ainda também não conseguimos confirmar, porque não conseguimos colher o depoimento de nenhum dos dois. A menina de 5 anos, onde se encontra? O Conselho Tutelar foi chamado? O Conselho Tutelar foi acionado e está sob a guarda dessa tia e avó da criança vítima. O Conselho Tutelar foi acionado e está sob a guarda dessa tia e avó da criança vítima.